Jornal da TVS, oferecimento, construtora Salles Moura, Soul TV, consultório odontológico Doutor Paulo Pacheco e Prefeitura Municipal de Casinhas. Estamos no loteamento do DETRAN. Aqui a Salles Moura está construindo dois duplexes, com dois quartos, sendo uma suíte, banheiro social, sala, cozinha, área de serviço, garagem subterrânea e rua calçada. Tudo isso onde todo mundo quer morar. Prazo de entrega é rapidinho, apenas seis meses. Financiamento direto com a construtora, parcelas que cabem no seu bolso, pegamos carro ou moto como entrada, entre em contato com a gente, 819-9693-4659, construtora Salles Moura. Na Soul TV é possível divulgar a sua marca ou produto com audiência garantida. Com o e-commerce, qualquer produto está a um clique de distância, através do seu controle de TV ou smartphone. Olá pessoal do Surubim, sou o doutor Paulo Pacheco, cirurgião dentista e estou atendendo o novo endereço. Venha nos visitar. Consultório odontológico doutor Paulo Pacheco, rua Oscar Loureiro, número 60, Cabaceira, Surubim, em frente à Praça Frei Damião. Olá pessoal, sou a Ana Paula, fonoaudióloga. Estamos aqui nesse mutirão, atendendo todos que precisam do atendimento fonoaudiológico. E quero convidar todos de casinhas que precisam do atendimento com a fono, e podem procurar aqui, na espera da manhã, a partir das 8 horas, que estaremos aqui atendendo todos vocês, tá bem? Um abraço. Olá meus amigos, muito bom dia. Eu sou Antônio Sandegi, já estamos de volta, graças a Deus, em mais uma semana de trabalho, mais um dia de luta, mais um dia de bênçãos, em que este dia seja abençoado pelo nosso Deus, nosso Pai Celestial, nosso Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus, estamos de volta para mais uma programação aqui na TVS Surubim. Agora são 6 horas e mais 5 minutos, esse é o Jornal da TVS. Vamos até as 7 horas trazer das informações locais da região e do Brasil. Hoje, segunda-feira, dia 18 de julho de 2022. Como tá correndo, né gente? Já estamos aí na segunda quinzena, na última quinzena então do mês. Pois é, minha gente, já tem agosto aí. Pois é. Então, graças a Deus, estamos aí. Com a sua participação fica melhor ainda, viu? Grato pelo seu carinho, desde já, pela sua audiência, pela sua preciosa audiência, minha amiga e meu amigo. Esteja conosco então. Você pode curtir, compartilhar, comentar. E a gente vai estar aqui na medida do possível, trazendo as informações pra você, minha amiga e meu amigo. Gente, inicialmente aqui em nossa página, TVS Surubim. E você pode acompanhar também a TV Sandegi, essa programação logo mais na grade da TV Sandegi. Programação completa no canal 23 da Sol TV. TVS Surubim, nas redes sociais e na televisão. Coisa boa, gente. Pois é. Seis horas e mais seis minutos. Eu falei seis horas e mais seis minutos. Surubim, Agreste, setembro e no final do estado de Pernambuco. Gente, de vez em quando a voz tá falhando. A gente é um pouco afônico aí. Tá muito frio aqui em nossa região. Mês de julho, em agosto, principalmente aí. São meses frios. Muito frio mesmo. E a gente acaba sendo atingido aí. Eu estou um pouco afônico aí. Às vezes vem uma coriza, uma coisa e outra aí. Pois é, gente. Então, isso faz parte da estação, né? Dessa época. É muito fria. Muito fria mesmo. Então, Surubim, que é uma região aqui do Agreste, setentro e ano, é uma região quente. Tá muito frio mesmo. Essa época aí, viu? Muito frio mesmo, em decorrência do inverno, minha amiga e meu amigo. Gente, olha, daqui a pouco tem TVS News no canal 23 da Sol TV. TVS News é um programa jornalístico da TVS Surubim. Daqui a pouco, às oito horas da manhã, no canal 23 da Sol TV. Coisa boa, gente. Olha, a cantora Adriana Arilis, ela será a principal atração musical da festa de Nossa Senhora das Dores, padroeira de casinhas. No próximo mês de setembro. O anúncio foi feito esta semana pela prefeita Juliana de Chaparral. A artista é uma das maiores vozes da música católica no país e tem mais de 20 anos de carreira, com 10 CDs e 2 DVDs gravados numa das carreiras mais sólidas do segmento religioso. Então está aí, senhoras e senhores, no dia 15 de setembro teremos um show com a cantora católica Adriana Arilis, que já está contratada e nós vamos junto com o nosso parco, o padre Ayrton Barbosa, fazer uma belíssima festa religiosa ali perto da Via Maria. O padre Luiz Gonçalves já está com toda uma ideia e a prefeitura estará em parceria fazendo sua parte, colocando a Via Sacra para que a gente possa acompanhar todas as estações de Jesus Cristo. divulgou, então, a prefeita do município de Casinhas, Juliana de Chaparral. Portanto, senhoras e senhores, está aí, então, mais um momento importante aí. Então está aí, Adriana Arilis será atração da festa da Padreira em setembro. Anuncia, então, a prefeita de Casinhas, Juliana de Chaparral. Às 6 horas e 8 minutos, eu falei 6 horas e 8 minutos, aqui em Surubim. 6 horas e 8 minutos, minha amiga e meu amigo. Essa informação está no blog Mais Casinhas, viu? Do nosso parceiro aí, Charles Nascimento. Então a gente trabalha junto aí, o nosso parceiro aí, então, tem essa notícia e outras também, outras notícias, outros destaques, então, no blog Mais Casinhas, senhoras e senhores. Olha, gente, celebração dos 27 anos de emancipação política de Casinhas foi marcada por três importantes inaugurações, viu? Três importantes inaugurações, então, em Casinhas aí, durante a semana de emancipação política. A prefeita Juliana de Chaparral fez um balanço positivo da semana das comemorações, alusivas aos 27 anos de emancipação política de Casinhas. A programação especial foi realizada entre os dias 8 e 12 de julho. Entre as atividades realizadas, o evento também foi marcado por três importantes entregas do seu governo aos munícipes. Há exemplos do Centro de Fisioterapia e Reabilitação de Casinhas, na abertura das festividades. Então, a gente tem essa imagem do Centro de Reabilitação. Deixa eu trazer aqui, então, a imagem para vocês conferirem aqui. Então, está aí, olha aí, uma das imagens, uma das fotos aí do blog Mais Casinhas, trazendo essa notícia. Então, a gente tem uma das imagens, é essa aí, viu? Do Centro de Reabilitação, Fisioterapia e Reabilitação, viu? Então, vamos aqui às informações complementares. Nós tiramos os pacientes de um ambiente todo morfado, com equipamento quebrado e, graças a Deus e ao nosso esforço, conseguimos entregar o Centro de Fisioterapia à nossa população naquele momento, ouvindo nossas quatro fisioterapeutas. Eu tenho imagem aqui das meninas, as fisioterapeutas? Deixa eu ver aqui, se nós temos aqui, então. Então, está aqui a imagem das meninas aqui, as quatro fisioterapeutas, como vocês estão vendo aí. Então, está aí, senhoras e senhores. Pois é, ouvimos nossas quatro fisioterapeutas, ficamos felizes em saber o quanto aquele novo espaço totalmente equipado vai ajudar na reabilitação dos nossos pacientes, declarou, então, a prefeita Juliana de Chaparral. Senhoras e senhores, na sequência, tivemos ainda a inauguração do posto de saúde da Vila Cheus. Então, depois da inauguração do Centro de Fisioterapia e Reabilitação, teve, então, a entrega aí do posto de saúde da Vila Cheus, como vocês estão vendo aí, olha, o pessoal dentro do gabinete odontológico completo aí, novinho, novinho os equipamentos, novinhos, novinhos aí. Pois é, minha gente, impressionante aí, viu? Esse gabinete aí, o odontológico aí está aí. Então, está aí. Na sequência, tivemos ainda a inauguração do posto de saúde da Vila Cheus no dia 10, que passa a ofertar atendimento médico e odontológico, beneficiando moradores locais e de comunidades circunvizinhas, como o Diogo e Tuná. E no dia 11, a prefeita também inaugurou o estúdio de balé Passos de Luz. Então, está aí, senhoras e senhores, na inauguração, então, do Centro de Fisioterapia, inauguração do posto de saúde da Vila Cheus, e também tem aqui o do balé, né? O pessoal do balé aqui. Cadê a imagem aqui da prefeita com as crianças? Então, eu trago aqui. Então, vamos às informações. Então, na sequência, gente, aí, olha, no dia 11, a prefeita também inaugurou o centro, inaugurou o estúdio de balé Passos de Luz. Passos de Luz. Vamos a mais informações? Vamos a mais informações? Pois é, nós inauguramos um espaço lido e adequado para as aulas, nós colocamos cerâmica nas paredes, as barras de ferro e os espelhos para as nossas bailarinas se verem e rodopiarem na ponta dos pés. Quem olha pela televisão costuma dizer que balé clássico é só para quem tem dinheiro e a nossa gestão, então, está provando o contrário. pontuou, então, Juliana Deschaparral, está aí com a criançada, com as meninas aí. Minha amiga e meu amigo, é coisa boa. Pois é, Vilma Vieira, bom dia, meu amor. Pois é, Vilma Vieira aí, bom dia, amor. Olha, Vilma Vieira assistindo a nossa programação, gente, coisa boa, viu? Pois é, vejam. É coisa boa, gente. Seis horas e treze minutos, eu falei seis horas e treze minutos, vem para mim, vem para mim. Pois é, minha gente, nós estamos agora aqui, olha, a nossa transmissão, a transmissão do Jornal da TVS, como vocês já estão vendo aí, nós já estamos, nós estamos agora em nossa página, a página oficial, TVS Surubim, viu? Pois é, a TV de Surubim nas redes sociais, Instagram, Facebook e também no YouTube, viu? TVS Surubim, nós estamos agora em nossas páginas, nossos canais, nas redes sociais oficiais da televisão, viu? O canal 23 da SolTV. Então, nós estamos aí, como vocês estão vendo aqui, e, inicialmente, com essa programação, nós estamos aqui, minha amiga e meu amigo, nós estamos, então, aqui em nossa página TVS Surubim. Curta a nossa página para você receber as notificações, hã? É só você curtir a página aí. Na hora que a gente entrar aqui ao vivo, você recebe a notificação, já acompanha a gente ao vivo, seja comenta, curte, compartilha. Então, por aí vai, viu, minha amiga e meu amigo. E isso é conteúdo, viu? Esse streaming aqui, isso é conteúdo, é para os nossos canais, é conteúdo para o YouTube, é conteúdo, então, que a gente já sai daqui a encerrar o programa, pronto. Então, é conteúdo para a televisão, para você conferir logo mais, em três horários, seis da manhã, reprise, seis da manhã, meio-dia e dezoito horas na TV, na TVS, viu? O canal 23 da SolTV. Coisa boa, gente, coisa boa. Quer dizer, seis horas e quatorze minutos, eu falei seis horas e quatorze minutos. Então, gente, daqui a pouco tem TVS News, viu? Daqui a pouco tem TVS News no canal 23 da SolTV. TVS News é um programa jornalístico da TVS Surubim. Daqui a pouco, às oito horas da manhã, no canal 23 da SolTV. Se você ainda não tem SolTV, baixe aí na sua TV. LG ou Samsung, baixe também no seu celular. Você pode assistir, então, a programação e o conforto da sua casa. Na televisão fica melhor ainda. Olha aqui, olha. Controle remoto, eu já estou aqui com a minha. Está aqui na minha frente, é o monitor para essa transmissão. E a gente aqui assistindo aí, ao mesmo tempo, é a TV, é essa DG, minha amiga e meu amigo. Coisa boa, gente. A transmissão, nesse momento, assistindo aqui, é o retorno aqui. Estou falando aqui, olhando aqui, olha. Pois é, acompanhando aqui em tempo real. Coisa bacana, né? Pelo Facebook Watch. Então, se você tem aí na sua TV, Facebook Watch, procura aí pela TVS Surubim, viu? Facebook Watch. Você acompanha logo cedinho aí na televisão. Enquanto isso, você vai fazendo café, preparando a criançada, o café do esposo, ou mesmo o seu café, você se preparando para o compromisso do dia, do trabalho, uma coisa e outra, e por aí vai. Arrumando a casa, as obrigações, os compromissos, então, viu? Para não perder tempo, né? Na televisão fica melhor ainda. Facebook Watch. Você procura pelo Facebook Watch aí na sua TV, na loja aí, de aplicativos da sua TV. Baixa aí, Facebook Watch, procura pelo canal TVS, pela página TVS Surubim, viu? Facebook Watch aí, você já assiste aí no conforto da sua casa da televisão. Isso é bom, viu, gente? Muito bom. É comodidade, né? O pessoal pode aí olhar. Então, fazer as obrigações sem perder tempo, e ao mesmo tempo assistindo a nossa programação. Ei, coisa boa, gente! Coisa boa, coisa boa, coisa boa! Vamos a mais informações da região? Olha, gente, eu estarei no segundo turno, viu? Quem diz é Miguel, Miguel Coelho, em entrevista ao Diário de Pernambuco. Ele diz que estará no segundo turno, viu? Vamos trazer a imagem aqui do Miguel? Enquanto a gente trazer as informações complementares aí? Pois é, tá aí, ele é... Dizendo que, afirmando aí que estará no segundo turno, viu? Miguel Coelho, que é do União Brasil. Olha, gente, o prefeito de Petrolina, por dois mandatos, por dois mandatos aí, olha, Miguel Coelho, deixou o cargo no final de março para se candidatar ao governo de Pernambuco. Filho e irmão de políticos, o pré-candidato do União Brasil utiliza sua gestão à frente da cidade, que conta com a quinta maior população do estado, com vitrine na corrida pelo Palácio do Campo das Princesas. Concorrente ao cargo pela primeira vez, Miguel acredita que crescerá nas pesquisas com o auxílio do volumoso tempo de inserção partidária que terá na TV e no rádio e chegará ao segundo turno da disputa. Então, Miguel, senhoras e senhores, está apostando, então, aí, olha, no volumoso tempo, viu? No tempo grande aí de inserções. Pois é, ele vai ter um tempo grande aí de inserções partidárias, aí, olha, que terá na TV, viu? Ele terá, então, na TV aí, olha, muitas inserções aí na TV e no rádio, e chegará ao segundo turno da disputa, quando ele vai poder colocar, então, fazer com que Pernambuco conheça o trabalho que ele fez como gestor, como prefeito, lá em Petrolina. Inclusive, o pai dele, o senador Fernando Bezerra Coelho, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo no município de Casinhas, e ele nos falou, quando questionado, sobre isso aí. Então, ele falou aí que, com a chegada do Rio Eleitoral, acredita que Miguel vai crescer bastante. Hoje, Miguel está aí, então, nessa matéria, nessa afirmação ao Diário de Pernambuco, é dizendo que ele crescerá. Pois é, que ele crescerá, mas, vamos ser mais precisos aqui no que ele diz, é o que é que ele diz. Eu estarei no segundo turno, diz Miguel. Eu estarei no segundo turno, diz Miguel, com ele em entrevista ao Diário de Pernambuco. Gente, tem outro destaque do Miguel também, na mídia, de que ele vai enfrentar Raquel e Anderson. Vai enfrentar, vai enfrentar aí, e que ele estará no segundo turno aí. Outra afirmação, outro destaque, então, a gente tendo na mídia pernambucana, viu? Às 6 horas e 19 minutos. Pois é, minha gente, em entrevista ao Diário de Pernambuco, o pré-candidato comentou a possibilidade de se unir a Raquel Lira, do PSDB, por quem chegou a ter conversas nesse sentido, sobre a vaga ao Senado, ainda aberta em sua chapa. A busca pelo apoio dos presidenciáveis no Estado, o legado do PSDB, nos 16 anos, à frente do Executivo Estadual, assim como o papel do pai, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, na sua campanha, além de expor suas propostas em áreas como saúde e urbanização, senhoras e senhores. Às 6 horas e mais 19 minutos, eu falei, 6 horas e 19 minutos, minha amiga e meu amigo, é coisa boa, gente. 6 e 19, 6 e 19. Olha, em instantes a gente volta, não sai daí. Jornal da TVS Oferecimento Construtora Salles Moura SouTV Consultório Odontológico Dr. Paulo Pacheco E Prefeitura Municipal de Casinhas Estamos no loteamento do Detran. Aqui a Salles Moura está construindo dois duplex, com dois quartos, sendo uma suíte, banheiro social, sala, cozinha, área de serviço, garagem subterrânea e rua calçada. Tudo isso onde todo mundo quer morar. Prazo de entrega é rapidinho, apenas seis meses. Financiamento direto com a construtora, parcelas que cabem no seu bolso. Pegamos carro ou moto como entrada. Entre em contato com a gente, 819-9693-4659 Construtora Salles Moura Na Soul TV, é possível divulgar a sua marca ou produto com audiência garantida. Com o e-commerce, qualquer produto está a um clique de distância, através do seu controle de TV ou smartphone. Olá pessoal do Surubim, sou o Dr. Paulo Pacheco, cirurgião dentista e estou atendendo o novo endereço. Venha nos visitar. Consultório odontológico Dr. Paulo Pacheco, Rua Oscar Loureiro, nº 60, Cabaceira, Surubim, em frente à Praça Frei Damião. Olá pessoal, sou Ana Paula, fonoaudióloga. Estamos aqui nesse mutirão, atendendo todos que precisam do atendimento fonoaudiológico. e quero convidar a todos de casinhas que precisam do atendimento com fono e podem procurar aqui, nas 6hs pela manhã, a partir das 8h, que estaremos aqui atendendo todos vocês, tá bem? Um abraço. Pois é, minha gente, já estamos de volta às 6h22min, aqui em Surubim. Eu falei 6h02min, aqui em Surubim. Gente, olha, antes do intervalo, nós estamos falando aqui de Miguel Coelho, viu? Eu estarei no segundo turno, diz Miguel Coelho, em entrevista ao Diário de Pernambuco, Miguel Coelho, que é pré-candidato do União Brasil, pré-candidato ao governo do Estado de Pernambuco. Então, a gente trouxe aí um primeiro parágrafo, ele dizendo que estará no segundo turno, dizendo então, Miguel, a afirmação então dele ao Diário de Pernambuco. Mas a matéria completa está no blog Mais Casinhas, do nosso parceiro, Charles Nascimento, viu? O blog Mais Casinhas, trazendo então essa matéria completa. E outros destaques então dessa notícia, ele falando sobre Raquel Lira, sobre o Senado, Mendonça Filho, nacionalização. Então, a notícia completa está no blog, é no blog Mais Casinhas, minha amiga e meu amigo. Então, está aí as afirmações de Miguel Coelho, o Diário de Pernambuco, e você conferindo então essa matéria completa no blog Mais Casinhas, minha amiga e meu amigo. É só acessar, se você tem interesse de saber a matéria completa, saber mais então, sobre essas novidades do Miguel Coelho, do União Brasil. É só você então acessar o blog Mais Casinhas, coisa boa. Seis horas e mais vinte e três minutos, eu falei de seis horas e vinte e três minutos, aqui em Surubim. Gente, daqui a pouco tem TVS News, no canal vinte e três da Sol TV. TVS News é um programa jornalístico, um programa jornalístico então da TVS Surubim. Daqui a pouco às oito horas da manhã, no canal vinte e três da Sol TV. É coisa boa, gente. Seis horas e vinte e três minutos, vamos a mais informações, da nossa região. É, gente, vamos aí. Olha, tem outros destaques também, lá no Mais Casinhas, viu? Olha aí, Chaparral e Fernando Filho mostram força em grande ato político na zona rural de Orobó. Tá no Mais Casinhas, viu? Vamos ver o que é que a gente tem mais aqui. Os destaques então do Mais Casinhas. Vamos ver o que é que a gente tem mais aqui. Destaques aqui, olha. Tem outros destaques aqui, gente. Pois é, mais destaques aí pra você. Então, viu? Olha aí. Pois é. Olha aí, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, o que é que nós temos mais então aqui. Miguel participa no Recife, da processão de Nossa Senhora do Carmo. Vamos ver o que mais aqui. De olho nas pesquisas, Miguel parte para cima de Anderson e Raquel. Pois é, como eu falei agora há pouco aí, viu? Pois é. Pois é, como nós falamos agora há pouco aí. Olha, gente, João Fredo é o primeiro município de Pernambuco a pagar o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e endemias, viu? João Fredo, município vizinho aqui, viu? Pois é. Faz divisa com Sorobim, viu? João Fredo é o primeiro município de Pernambuco a pagar o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e endemias. Deixa eu ver se eu tenho imagem aqui, lá de João Fredo, referente a essa notícia. Deixa eu ver se eu tenho essa imagem. Ah, tenho sim, claro. Está aqui, olha. Pois é, enquanto a gente vai trazendo as informações complementares, viu? Às 6 horas e 25 minutos. Olha, gente, os agentes comunitários de saúde e de endemias de João Fredo receberam nesta sexta-feira, dia 15, o piso salarial da categoria com direito aos retroativos dos meses de maio e junho. O dinheiro dos servidores já estava na conta. No município, 92 profissionais serão beneficiados com o novo piso salarial, 80 agentes comunitários de saúde e 12 agentes comunitários de endemias. O prefeito Zé Martins falou sobre o pagamento do piso salarial. O primeiro município do estado que faz valer e que paga a vocês o que é de vocês. São vocês a base da saúde. Considero essa equipe a representação do censo vivo de João Fredo. Vocês conhecem a realidade e necessidade das nossas famílias. Afirmou, então. Vamos a mais informações. A secretaria... A secretaria, gente, a secretaria de saúde do município... Aliás, a secretária, viu? A secretária de saúde do município, Maria Giselda, reafirmou compromisso e gratidão em trabalhar pela saúde de João Fredo. São vocês que têm o contato direto com toda a população. No sol ou na chuva, mais perto ou mais longe, fazem a diferença. A maior ação de todas é vocês. Eu sou vocês aí. Pois é. A maior ação é vocês, aliás. Que fazem cuidado das pessoas. Por isso, temos um sentimento de gratidão enorme. Contou, então. A agente comunitária de saúde, a Lisângela Soares, expressou toda a sua gratidão. Hoje, o nosso trabalho é valorizado. O olhar da gestão é diferente. Gente, eu sei a agonia dos agentes comunitários de saúde e de endemias. Foram anos de portas fechadas em outros governos, mas agora as portas estão abertas. Falou, então. Emocionada, minha amiga e meu amigo. É coisa boa, gente. Pois é. Às 6 horas e 27 minutos, gente. 6 horas e 27 minutos. Vem pra cá. 6 horas e 27 minutos. Vamos aqui em Sorobinho, aqui no Agreste Centro Tribunal do Estado de Pernambuco. Vamos até às 7 horas da manhã, nesse primeiro dia da semana. Então, semana em que as pessoas... O primeiro dia, o pessoal fala no domingo, né? Mas a gente fala, sim, da forma comercial, né? Quando... Da forma relacionada ao trabalho. Quando as pessoas saem de casa para trabalhar, então é ter esse primeiro dia. Então, é de trabalho. Pois é. Então, tá aí. Minha gente, às 6 horas e 28 minutos. Olha, ainda falando de João Alfredo, gente, olha. Em João Alfredo, a ex-prefeita pode desembarcar da Frente Popular e declarar apoio à Marília, viu? Pois é. Em João Alfredo, a ex-prefeita pode desembarcar da Frente Popular, ou seja, do PSB, do governador Paulo Câmara, e declarar apoio, então, à Marília Arraes. Pois é, minha amiga e meu amigo. Vamos, então, aqui, olha. Deixa eu trazer uma imagem, então, da ex-prefeita. É para a gente trazer, então, as informações complementares às 6 horas e 28 minutos, viu? 6 e 28. Então, tá aí, gente, olha aí. Pois é. Então, tá aí, olha. Mais novidades de João Alfredo, viu? Abraço aos nossos amigos, ao prefeito Zé Martins e ao pessoal de João Alfredo, viu? Aqui pertinho. Olha, gente, a pré-candidata à governadora Marília Arraes, do Solidariedade, deverá ganhar reforço no município de João Alfredo. Uma fonte, uma fonte, revelou que a ex-prefeita Maria Sebastiana, do PSD, está analisando um convite do grupo da Neta de Arraes. Maria foi gestora por três mandatos e ocupa a liderança da oposição na terra do polo Moveleiro. A saída de Sebastiana da Frente Popular estaria sendo motivada pela forma como o PSB vem conduzindo o relacionamento com os apoiadores desde a pré-campanha. Então, tá aí, gente. Um dos motivos aí, ela afirmando aí, olha. A saída dela, Sebastiana, estaria sendo motivada pela forma como o PSB, do senhor governador Paulo Câmara, de Danilo Cabral, vem conduzindo o relacionamento com os apoiadores desde a pré-campanha. Além dela, o vereador Ricardo Duimbé, do PSD, e lideranças políticas também deverão seguir para Marília. Possivelmente, no começo da semana, o martelo será abatido. Possivelmente, no início desta semana. Já estamos no início da semana. Vamos aguardar, então, mais novidades sobre essa possibilidade, minha amiga e meu amigo. Pois é, minha amiga, você que está chegando agora, olha aí. João Alfredo aí, viu? Ex-prefeita Maria Sebastiana, olha aí. João Alfredo, ex-prefeita, pode desembarcar da Frente Popular e declarar apoio, então. Amarilha Arraes. Pois é, minha gente. Às 6 horas e 30 minutos, viu? Olha, chá de cadeira de Danilo Cabral na festa do milho, viu? Grupo do... Grupo aí do prefeito de Passira, viu? Chá, chá de cadeira de Danilo Cabral na festa do milho, viu? Irrita, irrita grupo do prefeito de Passira, viu? Pois é, olha aí. Pois é, vamos aí trazer as informações aí, olha. Em Passira, aqui pertinho também, viu? Pois é, pertinho de João Alfredo, pertinho de Sorubim, pertinho de tudo aí, viu? Olha aí. Em Passira, aqui no Agreste, viu? O chá de cadeira que o prefeito Severino Silvestre, do PSD, e aliás, levaram do pré-candidato a governador da Frente Popular, Danilo Cabral, do PSB, durante a festa do milho, enquanto o socialista jantava e tirava fotos com a ex-prefeita Rênia Carla, do PP, causou enorme mal-estar no grupo do gestor municipal. Muitos não esperaram o Danilo chegar e deixaram chateados, então, o pessoal aí, viu? É, pois é, minha gente. Então, tá aí, chá de cadeira aí, Danilo, aí, viu? Dando chá de cadeira aí, viu? Ó o prefeito, o pessoal lá da prefeitura, enfim. Pois é, tá aí. Então, tá aí, olha. Olha. Pois é, minha gente. Pois é, pois é. Seis horas e trinta e um minutos, viu? Falei seis horas e trinta e um minutos. Essas informações estão no blog Mais Casinhas, viu? Pois é, minha gente. Tem mais informações aí no blog Mais Casinhas, então, viu? Pois é, mais informações pra você acompanhar. Vereador surpreende ao provar projeto que criticou em Orobó. Pois é, tá aí outro destaque da região, viu? Vereador surpreende ao provar projeto que criticou em Orobó, gente. Então, tá aí. Essas informações aí. Então, você tenda no blog Mais Casinhas, viu? Nosso parceiro aí. É Charles Nascimento, viu? Às seis e trinta e dois. Seis e trinta e dois aqui em Surubim. Eu falei seis e trinta e dois. Olha, gente, em instantes a gente volta. Não saia daí. Jornal da TVS. Oferecimento Construtora Sales Moura Sou TV Consultório Odontológico Dr. Paulo Pacheco E Prefeitura Municipal de Casinhas Estamos no loteamento do Detran. Aqui a Sales Moura está construindo dois duplexes, com dois quartos, sendo uma suíte, banheiro social, sala, cozinha, área de serviço, garagem subterrânea e rua calçada. Tudo isso onde todo mundo quer morar. Prazo de entrega é rapidinho, apenas seis meses. Financiamento direto com a construtora. Parcelas que cabem no seu bolso. Pegamos carro ou moto como entrada. Entre em contato com a gente. 819-9693-4659 Construtora Sales Moura Na Soul TV, é possível divulgar a sua marca ou produto com audiência garantida. Com o e-commerce, qualquer produto está a um clique de distância. Através do seu controle de TV ou smartphone. Olá pessoal do Surubim, sou o Dr. Paulo Pacheco, cirurgião dentista e estou atendendo em novo endereço. Vem nos visitar. Consultório odontológico Dr. Paulo Pacheco, rua Oscar Loureiro, número 60, Cabaceira, Surubim, em frente à Praça Frei Damião. Olá pessoal, sou Ana Paula, fonoaudióloga. Estamos aqui nesse mutirão, atendendo todos que precisam do atendimento fonoaudiológico. Quero convidar todos de casinhas que precisam do atendimento com fono. E pode procurar aqui na espera da manhã, a partir das 8 horas, que estaremos aqui atendendo todos vocês. Tá bem? Um abraço. Pois é, minha gente, estamos de volta. Agora são 6 horas e mais 34 minutos aqui em Surubim. Eu farei 6 horas e mais 34 minutos aqui em Surubim, aqui no Agreste, setentrional do estado de Pernambuco. Gente, olha, daqui a pouco tem TVS News no canal 23 da SolTV. TVS News é um programa jornalístico da TVS Surubim. Daqui a pouco, às 8 horas da manhã, no canal 23 da SolTV. Que coisa boa, gente! Olha, vereador é expulso, viu, do PSB, do partido do governador Paulo Câmara, do partido aí de Danilo Cabral. Então, vereador, então, sendo expulso, tá aí, então, mais uma liderança, sendo expulso após posicionamento, após se declarar apoio a outros pré-candidatos, os pré-candidatos, então, declarar apoio, então, à oposição, aos opositores nessa pré-campanha em 2022, minha amiga e meu amigo. Então, tá aí, vereador é expulso do PSB após declarar apoio amarilho. Eu já trago a imagem, então, do vereador aí, viu? Pois é, vereador expulso, vereador do PSB expulso, então, por declarar apoio, então, a Marília Reis pré-candidata ao governo do estado de Pernambuco. Marília, que vem liderando todas as pesquisas, gente, aí. Pois é, você que tá acompanhando lá fora aí, pois é, uma média de 30% aí, viu? Então, tá aí liderando todas as pesquisas aí, Marília. Olha, gente, depois de passar 12 anos, depois de passar 12 anos defendendo o grupo político do PSB em Salgueiro, o vereador Bruno Marreca foi expulso do partido após declarar, na última quarta-feira, dia 13, apoio a Marília Reis do Solidariedade ao governo do estado de Pernambuco. Gente, olha, a sua carta de expulsão, contudo, já estava pronta um dia antes dele oficializar o apoio à neta de Arraes. Data do dia 12, então, a carta. Fontes seguras de dentro do partido relataram ao blog Sertão Central que líderes do PSB já estavam desconfiados de que o vereador poderia seguir outro caminho e, por represália, já teriam mandado preparar a carta de expulsão com antecedência. Ainda segundo o blog Sertão Central, o presidente do PSB de Salgueiro, Marcelo Sá, afirmou que não sabia que essa decisão havia sido tomada pelo diretório estadual do partido e que o mesmo não foi consultado. O presidente do diretório local disse que não foi consultado essa decisão, então partiu aí do diretório estadual, senhoras e senhores. Em contato com o blog Sertão Central, o vereador Bruno Marreca, um dos parlamentares mais atuantes do município, disse que nunca iria contra seus princípios e que sua luta é por melhores condições para o povo sertanejo. Ele lamentou a decisão do partido que milita e defende desde 2012, mas que não apoiaria um candidato que não acredita ser bom para o Estado e principalmente para o sertão. Ele está falando, então, de Danilo Cabral. Ele lamenta a decisão do partido que milita e defende desde 2012, mas que não apoiaria um candidato, Danilo Cabral, ou um pré-candidato, que não acredita ser bom para o Estado e principalmente para o sertão. Falando, então, aí, de Danilo Cabral, minha amiga e meu amigo, esse vereador, um dos mais atuantes, viu? Pois é, então, está aí, sendo expulso aí, viu, do PSB para declarar apoio, então, a Marília Reis. Bruno afirmou, ainda que continua apoiando o grupo liderado pelo prefeito doutor Marcones Sá, doutor Marcones Sá, até acreditar que esse grupo possa fazer o melhor pela cidade. Quando não acreditar mais, deixarei o partido. Quando não acreditar mais, deixarei o partido. Estou firme e forte para construir um salgueiro e um sertão melhor para todos, disse, então, Bruno. Trago a imagem dele novamente aqui, então, minhas amigas e meus amigos aí. Então, está aí, olha. Pois é, olha aí. Vereador é expulso do PSB. Vereador é expulso do PSB após declarar apoio. Gente, estão lá em Salgueiro. Estão lá em Salgueiro aí. Pois é, então, está aí. As suas declarações dizendo que não apoiaria um candidato que não acredita ser bom para o Estado e principalmente para o sertão. Falando, então, aí de Danilo Cabral, gente, o pré-candidato do governador Paulo Câmara. Então, está aí o posicionamento de Bruno, então, aí, do PSB. Sendo expulso, então, aí, viu? A ordem veio de cima, viu? De cima aqui do Estado, viu? Pois é, diretório estadual. Então, aí, olha, expulsando aí que pegou de surpresa o presidente do diretório local no município de Salgueiro, o diretório municipal aí do PSB, viu? Então, está aí. Pois é, a carta dele já estava preparada, o pessoal já desconfiava. Pois é, no dia 12, dia 13, então, recebeu essa carta aí. Então, está aí. Mais uma liderança política, mais um aí, então, sendo limado, como fala, assim, no popular, sendo limada, então, do partido governador Paulo Câmara por não declarar apoio ao pré-candidato do governo, aí, então, se posicionando aí contra, apoiando, então, outros candidatos aí, então, outros pré-candidatos. Então, está aí, sofrendo aí represália, viu? Pois é. Às 6 horas e 40 minutos, eu falei 6 horas e 40 minutos, gente, 6 horas e 40 minutos, 6 horas e 40 minutos, aqui em Surubim, aqui no Agreste, setenta e o final do estado de Pernambuco. Olha, gente, tentativa de feminicídio, viu, no Recife, viu? Deixa mulher com hematomas e corpo queimado. O SAMU Recife recebeu a chamada para a rua Jundiaí, em Jardim São Paulo, viu, para onde foi enviada uma unidade de suporte avançado da equipe, minha amiga e meu amigo. Uma mulher de 28 anos de idade, então, foi vítima de tentativa de feminicídio no bairro de Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife. De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, a mulher foi socorrida na última sexta-feira, dia 15, com hematomas pelo corpo e queimadura na região do abdômen. A vítima não teve a identidade revelada, senhoras e senhores. O SAMU Recife recebeu a chamada para a rua Jundiaí, para onde foi enviada uma unidade de suporte avançado da equipe. Aí, na segunda corporação de saúde, a vítima foi encaminhada para o hospital da restauração, área central do Recife. A Polícia Civil registrou a ocorrência da tentativa de feminicídio por meio da equipe de força-tarefa de homicídios da capital. As investigações foram iniciadas e seguem até esclarecimento do caso, minha amiga e meu amigo. Às seis horas e mais quarenta e um minutos, viu? Eu falei seis horas e quarenta e um minutos, aqui em Surubim, aqui no Agreste, setetional do estado de Pernambuco. Vamos, então, até às sete horas da manhã, aqui em nossa página, TVS Surubim. A TVS Surubim, então, minha gente, você pode acompanhar nas redes sociais, você pode acompanhar nas redes sociais, Instagram, Facebook e também no YouTube. Também nós estamos na TV, canal 23, viu? Da Soul TV, às seis e quarenta e dois. Eu falei seis e quarenta e dois. Gente, daqui a pouco, olha, tem TVS News, viu? Pois é, mais um programa da TVS Surubim, viu? A sua TV Sandegê. Pois é, mais um programa, então, aí, da TVS Surubim, da sua TVS, então, mais um programa, então, viu, para você conferir. Esse é o jornal da TVS e tem também o TVS News, né? Esse que você está assistindo é o jornal da TVS e tem também o TVS News, que é um programa jornalístico com reportagens, principalmente externas, então, de Surubim e da região. Então, você confere esse programa às oito horas da manhã, gente, oito horas da manhã, você acompanha às oito horas da manhã, viu? O TVS News, oito horas da manhã, no canal 23 da Soul TV, canal 23 da Soul TV, então, oito horas da manhã, tem o TVS News, reportagens de Surubim e da região, minha amiga e meu amigo. Coisa boa, gente, coisa boa. Seis horas e quarenta e oito minutos, eu falei seis horas e quarenta e oito minutos, olha, vacinação contra sarampo está abaixo da meta, viu? Quem diz é o Ministério da Saúde, gente. Vacinação contra sarampo está abaixo da meta. Pois é, informações aí do Ministério da Saúde, viu? Em dois mil e vinte e dois, gente, em dois mil e vinte e dois, neste ano, menos de cinquenta por cento do público infantil foi imunizado até agora. Então, é preciso estar atento aí e vacinar a criançada. O Brasil ainda está abaixo da meta, viu? De vacinação contra o sarampo. De acordo com o Ministério da Saúde, quarenta e sete vírgula zero oito por cento das crianças receberam o imunizante em dois mil e vinte e dois, sendo que a meta de cobertura vacinal é 95%. A proteção contra o sarampo é feita com a vacina tríplice viral, que imuniza também contra a cachumba e rubeula e faz parte do calendário de vacinação. O imunizante é oferecido nas unidades de saúde do país em qualquer época do ano. Então, tá aí, gente. Pois é, será que os postos de vacinação, os postos de saúde estão lembrando, estão lembrando, relembrando as pessoas das comunidades sobre a importância dessa vacina contra a tríplice viral? Será que o pessoal está lembrando aí? Pois é, olha, não esquece, tem criança, tem que vacinar, já vacinou. Então, tá aí, só a metade vacinada nesse ano de dois mil e vinte e dois, viu? Pois é, a tríplice viral é geralmente aplicada em duas doses, a primeira tomada com um ano de idade e a segunda com 15 meses. A campanha de dois mil e vinte e dois começou em janeiro e vai até dezembro deste ano. A cobertura em dois mil e vinte e um foi baixa, somente cinquenta por cento aí, olha, cinquenta vírgula um por cento em dois mil e vinte e um foi baixa, viu? Somente a metade, então, aí, gente, a metade aí, viu? Do público é alvo no Brasil, recebeu a segunda dose da vacina tríplice viral. Às seis horas e quarenta e cinco minutos, uma das consequências da queda da vacinação, gente, é o avanço da doença. Uma das consequências da queda da vacinação é o avanço da doença. Depois de ter recebido a certificação de país livre do sarampo pela Organização Pan-Americana de Saúde em 2016, o Brasil passou a registrar nos últimos anos o avanço da doença em todo o território nacional. O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde mostra mais de quarenta mil casos e quarenta mortes causadas pelo sarampo desde dois mil e dezoito, sendo mais da metade em crianças menores de cinco anos, minha amiga e meu amigo. Pois é, minha gente? Então, tá aí. Temos muito mais informações aqui, olha, mas não tem como a gente trazer, não, viu? O assunto aqui é grande, viu? A matéria aqui é grande, gente. Nossa, pois é. Então, tá aí. Então, fica atento, viu? Seis e quarenta e seis. Seis e quarenta e seis, minha amiga e meu amigo, aqui em Surubim, aqui no Agreste, setembro e nao do estado de Pernambuco. Vamos até as sete horas, viu? Fazendo as informações, as informações, minha amiga e meu amigo, na manhã desta segunda-feira, viu? Olha, Marília Raiz conquista apoio de lideranças do PT e PSB, viu? Marília Raiz aí, olha. Conquistando aí, sempre conquistando, conquistando aí, é mais lideranças. Então, tá aí, viu? Deixa eu ver se eu tenho a imagem aqui para a gente trazer, a gente trazer, então, enquanto a gente vai trazendo as informações complementares aqui, viu? Ah, tenho sim, olha a imagem aqui, viu? Pois é. Então, tá aí. Olha aí. Vamos, então, às informações complementares. Às seis horas e quarenta e sete minutos. Olha, gente, os pré-candidatos Marília Raiz, Sebastião Oliveira, André de Paula e Valdemar Oliveira comemoraram a adesão de Mozart Bruno, do PSB, viu? Pois é, presidente, o partido aí do governador, viu? Do governador Paulo Câmara, do PSB, viu? Pois é, de Danilo Cabral. Então, tá aí, viu? Esses pré-candidatos aí, olha. Pessoal de Marília Raiz aí, olha. Comemoraram a adesão, viu? De Mozart Bruno, do PSB, presidente da Câmara Municipal de Moreno, viu? Presidente da Câmara Municipal de Moreno, importante município da região metropolitana do Recife. Então, tá aí. Essa comemoração aí, olha. De Marília, mulher de Sebastião, de André, de Valdemar Oliveira. Comemorando, então, essa adesão aí, viu? Mais uma adesão, viu? Aqui no estado de Pernambuco, a Marília Raiz, viu? Olha aí. É uma honra, viu, fazer parte desse time que já começou a fazer história. O povo pernambucano voltará a ter orgulho do nosso estado. Estou fechado com Marília e Sebastião e com André e Valdemar. Futuros senadores e deputados federais rumo à vitória. Destacou, então, o Mozart Bruno, presidente, então, da Câmara de Vereadores lá de Moreno, viu? Então, tá aí. Quer dizer, vice-prefeito, vice-prefeito de Gamileira, Paulo Rogério da Silva. Vice-prefeito, vice... O vice-prefeito de Gamileira, Paulo Rogério da Silva, conhecido como Paluca. Eleito em 2020 pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Chega ao palanque, liderado por Marília para somar forças. Então, tá aí, gente. O PSB, o governador Paulo Câmara, de Danilo Cabral. O PSB, o PT que está alinhado, tá aí na base do governador. Tá todo mundo junto nessas eleições aí. Pois é, tem dessa queda. Pois é, tá aí. Tem dessa queda aí. Tem dessa perca aí, viu? Pois é. Então, tá aí. Novas lideranças políticas aderindo, então, aí, à pré-campanha de Marília, viu? De Marília, às, viu? Aqui no estado de Pernambuco, gente. Pois é. Às 6h49, viu? Falei 6h49, vamos até as 7h, trazendo as informações. Pois é. Vem pra cá. Vem pra cá. Às 6h49, viu? 6h49, gente. 6h49. Estamos aqui aguardando, olha. A página aqui, olha. Atualizar. Ela deu um loop aí agora, viu? Apagou tudo aqui, viu? Pois é. Como é que a gente vai tocar o programa aqui? Agora? Como é que a gente vai tocar? Vamos ver aí, aguardar, né? A retornar. Então, coisa de rede social, coisa de internet, então, viu? Acontece essas coisas aí, viu? Pois é. E ao vivo, olha. Aí complica mais ainda, viu? 6h50, minutos. 6h50, minha amiga e meu amigo. Aqui em Surubim, aqui no Agreste, setentrional do estado de Pernambuco. E coisa boa, gente. 6h50. Olha, gente. No início da nossa programação, nós falamos aqui, olha, de mais um evento que está chegando aí no município de Casinhas, viu? Mais um evento chegando aí, viu? Em setembro aí, olha. Tem comemoração em setembro. Mas é. Olha aí. E vamos ter, então, aí a cantora Adriana Arides, viu? Adriana Arides, então, aí, olha. Arides, aliás. Adriana Arides, aí, olha, será a atração da festa da Padroeira, viu? Em setembro. Festa da Padroeira em setembro. Que anuncia, então, é a prefeita, viu? A prefeita de Casinhas, Juliana de Chaparral. Deixa eu ver a imagem aqui da cantora. Pois é. Para você que está chegando agora, olha. Pois é. No início da programação, viu? A gente trouxe essa informação aqui, olha. Essa notícia. Então, eu trago aí para você que está chegando agora. Olha aí. Hã? Pois é, gente. Olha aí. A cantora Adriana Arides será a principal atração musical da festa de Nossa Senhora Viu das Dores, padroeira de Casinhas, no próximo mês de setembro. O anúncio foi feito, então, esta semana, pela prefeita Juliana de Chaparral. A artista é uma das maiores vozes da música católica no país e tem mais de 20 anos de carreira com 10 CDs e 2 DVDs gravados numa das carreiras mais sólidas do segmento religioso, minha amiga e meu amigo. Pois é. Gente, às 6 horas e mais 51 minutos, eu falei 6 horas e mais 51 minutos aqui em Surubim, aqui no Agreste Setentrional do Estado de Pernambuco. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Gente, pois é, 6 e 52, 6 e 52. Pois é, deixa eu ver o que é que a gente tem mais aqui de informações para você nesta manhã, gente. Olha aí. Celebração dos 27 anos de emancipação política de Casinhas foi marcada por três importantes inaugurações, minha amiga e meu amigo. Pois é, vem para cá, vem para mim. Às 6 e 52. Pois é, então, aí. A celebração dos 27 anos de emancipação política do município de Casinhas foi comemorada então com três inaugurações aí importantes, viu? O Centro de Fisioterapia e Reabilitação, o Posto de Saúde lá da Vila Cheus e também o Estúdio de Balé, viu? Para a criançada, então, no centro da cidade. Então, essas três importantes obras, então, está aí mais ações, equipamentos chegando então para servir a população no município de Casinhas, minha amiga e meu amigo. Foi só terminar o São João, viu? Com muitas comemorações, eventos, enfim, juninos, nas escolas do município, no centro da cidade também, em Medô com a emancipação política e agora vem então a festa com a cantora aí que nós acabamos de falar, minha amiga e meu amigo. Às 6 horas e mais, 57 minutos, gente. Pois é, então, está aí. A Adriana Aridi será atração da festa padroeira em setembro, anuncia então a prefeita do município, Juliana de Chaparral. Para você ver aí quantas ações, quantas informações, então, chegando as notícias, as informações do município de Casinhas, aqui no Agreste, setembro e nao do estado de Pernambuco. Se você perdeu alguma notícia, alguma informação ou quer saber mais, então, minha amiga e minha amiga, é só você acessar o blog Mais Casinhas, viu? O blog Mais Casinhas, nosso parceiro. Olha, gente, Gleisi Hoffman. Gleisi Hoffman critica Bolsonaro em ato por Marcelo Arruda. Ódio tem sido incentivado. O PT, o Partido dos Trabalhadores e Familiares do Guarda Municipal, assassinado por bolsonarista, realizaram homenagem neste domingo em Foz do Iguaçu. Então, Gleisi Hoffman, que é a presidente nacional do PT, do Partido dos Trabalhadores, ela fez crítica a Bolsonaro em ato por Marcelo Arruda. Ódio tem sido incentivado. O PT e Familiares do Guarda Municipal, assassinado por bolsonarista, realizaram homenagem neste domingo em Foz do Iguaçu. Agora, eu pergunto e perguntar não ofendi. Será que a Gleisi Hoffman, a presidente do Partido dos Trabalhadores, ela tem moral para falar de violência, por incentivo à violência, de incentivo à violência? Será que ela tem essa moral toda para falar? Se foi a própria esquerda, o Adélio, que deu uma facada no presidente Jair Bolsonaro há quatro anos atrás. Então, quem começou foi a própria esquerda. O PSOL é esquerda, o PT é esquerda, eles têm a mesma linha de pensamento, têm a mesma ideologia, defendem as mesmas causas. Então, está aí a esquerda que começou há quatro anos atrás. O presidente Jair Bolsonaro foi vítima. Vítima do Adélio. Levou uma facada. Isso é violência ou não é? Então, volto a dizer, será que Gleisi Hoffman, da esquerda, assim como o PSOL, o Partido dela, o PT, será que esse pessoal todo aí tem moral para falar de violência? Se foi a própria esquerda, que há quatro anos atrás deu uma facada no presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro e ele retornou, juntamente com o seu pessoal, a Minas Gerais, onde o caso aconteceu quatro anos atrás, na semana passada, relembrando dessa situação, refrescando a memória desse povo. Refrescando a memória desse povo, que parece ter esquecido, mas em épocas de novas tecnologias, de redes sociais, ninguém engana ninguém não. É difícil enganar as pessoas. Não tem como enganar, porque o povo não é bobo, o povo não é besta. Então, o pessoal se aproveitando, de alguns momentos, o presidente da República, Jair Bolsonaro, não tem nada a ver com discussão de ninguém, não tem nada a ver. Então, esse pessoal da esquerda está aí tentando desgastar o governo em ano de eleição. Então, é isso, fazendo politicagem, desgastando, então, o presidente Jair Bolsonaro, fazendo politicagem em ano de eleição, se aproveitando. Mas parece que esse pessoal esqueceu que foram eles que começaram. Foi a esquerda que começou. Pois é, o Adélio, digo para você que está chegando agora, há quatro anos atrás, deu uma facada no ex-presidente Luiz e no presidente Jair Bolsonaro. O Adélio, então, há quatro anos atrás. Pessoal do PSOL, pessoal da esquerda, pessoal que está alinhado com a mesma ideologia, com o mesmo pensamento, na mesma linha de pensamento, então. Pessoal da esquerda, que andam de mãos dadas. Pessoal, PT e por aí vai. Então, será que a Gleice Hoffman, ela tem essa moral toda para falar de violência? De criticar o presidente Jair Bolsonaro em um ato por Marcelo Arruda, o guarda municipal que foi assassinado semana passada, dizendo que ódio tem sido incentivo? Quando ela fala ódio tem sido incentivo, é porque ela está dizendo que o presidente está incentivando. E as coisas semelhantes ou relacionadas a esse tipo de manchete de destaque, que estão correndo aí pelas redes sociais, pela mídia aí. Pois é, mas é bom jogar pedra em telhado de vidro dos outros, né? Pois é. Está aí. Gleice Hoffman, criticando Bolsonaro em ato por Marcelo Arruda, o ódio tem sido incentivado. Pois é. Então, está aí, então. Será que ela tem essa moral toda aí para falar de violência? Se a própria esquerda aí tentou assassinar o presidente Jair Bolsonaro há quatro anos atrás? Pessoal do pessoal, o pessoal aí. Pois é. Da esquerda, que anda de mãos dadas aí com o PT. Pois é, minha amiga, meu amigo. Perguntar não ofende, foi o que eu aprendi toda a minha vida, viu? Perguntar não ofende. Então, está aí. Às seis horas e cinquenta e oito minutos, viu? Seis e cinquenta e oito, gente. Seis e cinquenta e oito. Olha, Bolsonaro descarta possibilidade de derrota para Lula, viu? Bolsonaro descarta possibilidade de derrota para Lula, viu? É o Flamengo enfrentando o Bangu. Presidente da República provocou o seu principal adversário na disputa eleitoral deste ano e falou sobre a reunião que fará com embaixadores nesta segunda-feira. Hoje, viu, dia dezoito, então, viu, minha amiga? E, meu amigo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, rechaçou neste domingo, dia dezessete, qualquer possibilidade de derrota nas eleições para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, do Partido dos Trabalhadores. E aproveitou para provocar-se o principal adversário na corrida eleitoral deste ano, viu? Vamos a mais informações? Ele que vai ligar para mim. Eu tenho certeza que eu não vou ligar para ele. Não tem o se nessa questão. Não tem o se nessa questão. Ele que vai ligar para mim. Eu tenho certeza que eu não vou ligar para ele. Não tem o se nessa questão. É o Flamengo enfrentando o Bangu, com toda certeza, até que o time reserva com todo o respeito ao Bangu, afirmou o presidente ao ser questionado de telefonaria para Lula, caso ele ganhasse as eleições em outubro. Um pouco antes, Bolsonaro havia dito que Lula poderia, perderia, aliás, que Lula perderia o pleito para qualquer candidato. Nesta segunda-feira, hoje dia 18, senhoras e senhores, o presidente convocou uma reunião com embaixadores de outros países para apresentar a sua tese nunca comprovada de que houve fraude em eleições anteriores. Perguntando sobre o que vai ser discutido no encontro, ele afirmou. Deixa eu ver aqui. Vai ser técnica, então. Não vou supor nada. O foco é na transparência eleitoral. Fazer com que, uma vez acabadas as eleições, ninguém duvide da mesma. E o perdedor imediatamente ligue para o ganhador, afirmou ele que completou. Temos mecanismos de praticamente zerar a possibilidade de qualquer interferência diferente do que é dito no inquérito da Polícia Federal por documentos fornecidos pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, minha amiga e meu amigo. Às sete horas e mais um minuto, sete horas e mais um minuto, minha amiga e meu amigo. Gente, pois é, tem muito pano para manga aí, viu? Pois é, é dessa notícia aí, aliás, viu? Pois é, notícia comprida e grande, viu? Às sete horas e um minuto. Gente, vamos chegando ao finalzinho da nossa programação, viu? Obrigado pelo seu carinho, pela sua preciosa audiência. E meu amigo, meu amigo, você que nos assiste, nos acompanha na TVS Surubim. Canal 23 da Sol TV, a sua TV, Sandegê, a televisão do município de Surubim. A primeira, viu? Do nosso município. Queira Deus, estaremos de volta amanhã, viu? Amanhã, às seis horas da manhã. Seis horas da manhã, estaremos de volta aqui em nossa página, TVS Surubim. Tem outros canais também, nas redes sociais, TVS Surubim no Instagram, Facebook e YouTube, viu? TVS Surubim, viu? TVS Surubim é a sua TV Sandegê, viu? Pois é, e daqui a pouco, viu, tem aí TVS News, viu? Daqui a pouco, TVS News no canal 23 da Sol TV. TVS News é um programa jornalístico da TVS Surubim. Daqui a pouco, às oito horas da manhã, no canal 23 da Sol TV. Coisa boa, gente. Abraço para você, um excelente dia, um excelente segunda-feira, um excelente dia, um excelente início de semana. Queria Deus, estaremos de volta amanhã, às seis horas da manhã, aqui em nossa página, aqui na página TVS Surubim. Coisa boa, ao vivo, hein? Seis da manhã, não esqueça. Abraço para você, tchau, tchau. Fica com Deus. Jornal da TVS. Oferecimento. Construtora Sales Moura. Sol TV. Consultório odontológico doutor Paulo Pacheco. E Prefeitura Municipal de Casinhas. Estamos no loteamento do Detran. Aqui a Sales Moura está construindo dois duplexes, com dois quartos, sendo uma suíte, banheiro social, sala, cozinha, área de serviço, garagem subterrânea e rua calçada. Tudo isso onde todo mundo quer morar. Trazo de entrega é rapidinho, apenas seis meses. Financiamento direto com a construtora. Parcelas que cabem no seu bolso. Pegamos carro ou moto como entrada. Entre em contato com a gente. 819-9693-4659. Construtora Sales Moura. Na Sol TV, é possível divulgar a sua marca ou produto com audiência garantida. Com o e-commerce, qualquer produto está a um clique de distância. Através do seu controle de TV ou smartphone. Olá, pessoal do Surubim. Sou o doutor Paulo Pacheco, cirurgião dentista e estou atendendo o novo endereço. Venha nos visitar. Consultório odontológico doutor Paulo Pacheco. Rua Oscar Loureiro, número 60, Cabaceira, Surubim. Em frente à Praça Frei Damião. Olá, pessoal. Sou Ana Paula, fonoaudióloga. Estamos aqui nesse mutirão, atendendo todos que precisam do atendimento fonoaudiológico. Quero convidar todos de casinhas que precisam do atendimento com a fono. E podem procurar aqui, na espera da manhã, a partir das 8 horas, que estaremos aqui atendendo todos vocês. Está bem? Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí